Um empate que teve sabor de vitória, pois é, o Sport empatou com a Bahia em 2x2, uma série de lambanças do sistema defensivo do Sport, mas o Sport foi muito ousado e acreditou até o final, a entrega foi importante porque o Sport conseguiu o gol de empate com o Fabrício Daniel, que a galera vinha pedindo aqui, aos 51 minutos, o Sport teve uma entrega boa no ataque, mas o sistema defensivo do Sport foi muito mal. E aí, o Sport chega a 54 pontos e continua na vice-liderança, o Sport só pode ser ultrapassado pelo novo horizontino que joga fora de casa contra o Guarani, se o novo horizontino ganhar, chega a 54 pontos, porém, o maior número de vitórias do que o Sport cai para a terceira colocação, mas o Sport não sai do G4 nessa rodada. Porém, o repertório que o Sport apresentou é muito limitado, eu acho que o técnico Anderson Moreira precisa ter mais algo para que o Sport consiga brigar pelo título e também pelo acesso, não está fácil não. Bom, o Sport empatou 2x2 com a equipe do Havaí no estádio da Ressacada e volta a jogar na segunda-feira, às 8h da noite, na Ilha do Retiro, contra a Ponte Preta, outro jogo, outra decisão importante para o time rubro-negro da Praça da Bandeira. Pois é, lambança do Sabino, Rafael Thierry gol contra, enfim, a gente vai mostrar os gols aqui para vocês e a gente vai falar sim sobre a estratégia do técnico Anderson Moreira que mudou a direita toda, acabou substituindo o Roberto Rosales que não foi bem, o Labandeira que também não foi bem, o Edinho também perdendo muitas bolas, não acertando o passo, enfim, a gente vai mostrar tudo isso, mas deixa eu pedir só um tempinho, tá, para você, porque a gente tem um sorteio agora na segunda-feira para o clube de membros do nosso canal e vai ser essa camisa oficial do Sport aqui, ela é retrô, escudo bordado, show, tecido ótimo e ela é licenciada pelo Sport, a camisa oficial do Sport, retrô, essa é linda, muito legal mesmo, tá? E por apenas R$3,00 você pode ganhar, hein? Tem a camisa oficial do Santa Cruz também para o clube de membros e tem a camisa oficial do Náutico também aqui para o pessoal do clube de membros. Se você já é membro afetivo, não tem problema, agora, se você quiser ser membro temporário, você faz um pix para aqui, ó, está aqui embaixo, um pix para robertoaneoficial.com, R$3,00 e você tem uma centena. Se você quiser R$2,00, R$6,00, R$9,00, R$3,00 e o sorteio é dia 4 pela Loteria Federal na quarta-feira. Na terça-feira a gente fecha tudo aqui e você vai receber através do vídeo aqui os números que são aleatórios, as centenas e aí desejar boa sorte. Mas dá uma moral para a gente, dá uma força aí, participa então do nosso clube de membros aqui, que é show de bola. Bom, galera, a equipe do esporte empatou com o time do Havaí em 2x2, mas de novo o esporte no começo do jogo, entrou desligado, o Sabino acabou fazendo essa lambança aí, ó. Bola atrasada, o Sabino tenta dominar e não consegue aí a pressão da equipe do Havaí e a bola sobra ali na entrada da área, ó. O Giovani, a lei do ex, ele jogou no passado no esporte, chutou, o Dennis tocou nela, mas a bola acabou entrando 1x0 para a equipe do Havaí novamente. O Giovani chutou até fraco, o Dennis tentou tocar, mas não conseguiu 1x0. O esporte conseguiu empate, levantamento de bola na área, aí o Jorginho aproveita ali, não deixa a bola sair e faz o cruzamento. Todo mundo estava no primeiro pau e o Peglow chegou no segundo para fazer o gol de empate. Peglow empatando o jogo 1x1. Novamente, Jorginho e Peglow vai lá e faz o gol de empate 1x1. Bom, um jogo equilibrado, mas a equipe do Havaí em cima. Aí, ó, pelo setor esquerdo ali, no cruzamento, ó, o Rafael Thierry tenta tirar a bola, bate no pé do Rafael Thierry e tira o Dennis completamente da jogada. Você vê, ó, e a bola entra 2x1 para o Havaí. Mas o esporte teve uma entrega gigante, acreditou até o final. Aí, ó, levantamento na área, todo mundo foi no primeiro pau e o Fabrício Daniel encostou e fez o gol de empate do esporte em placa final. 2x2 esporte e Havaí lá no estádio da Ressacada. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Bom, esse empate foi importante porque se o esporte perde o jogo, o esporte poderia sair do G4, né, com os outros resultados. Com esse empate, não. O esporte pode cair no máximo para a terceira colocação, mas ficará com a mesma pontuação do time do Novo Horizontino. Mas acho que o esporte teve uma entrega boa, principalmente no setor de ataque. Mas acho que o esporte deixou a decepcionar no setor de marcação. Acho que o volante Felipe não está fazendo a função de volante, está sobrando muito para a defesa. Ele faz uma função mais de meia junto do Fabinho. Não tem aquele cara que a gente geralmente chama de cão de guarda. Aquele cara que fica ali na frente e deixa passar nada. É, até porque dá uma tranquilidade maior à zaga. Mas Felipe não foi bem. Eu acho que ele não participou do jogo tanto. É que o técnico Ederson Moreira acabou substituindo ele pelo Fábio Matheus, que entrou e tomou logo um cartão. Mas enfim, acho que algumas peças estuaram do time. Mas a entrega do ataque do esporte foi impressionante até o final, buscando resultado. E esse empate eu acho que serve muito como campanha, tá? Não era para o esporte empatar com a Ivaí, mas como campanha, porque o esporte continua no G4, importante demais. Se quer recorrer a Bete Nacional, isso, a Bete do esporte, a Bete da torcida pernambucana. Aponte a câmera do seu celular, você aponta a câmera para o QR Code, entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dá moral, começa a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bete Nacional. A Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos pernambucanos, a Bete dos nordestinos, a Bete dos brasileiros, profetiza na Bete Nacional. Olha, o time do esporte que entrou com algumas mudanças, né? Principalmente essa questão do meio e, novamente, o retorno do Rafael Thierry. O time do esporte jogou com o Denis no gol, que eu acho que os dois lances... O primeiro ele ainda tocou, mas não comprometeu. O Roberto Rosales muito mal na direita. O Everton entrou, mas está sem ritmo, né? Queria acertar alguma coisa, mas não conseguia. Tentou algumas jogadas, chute de longa distância. O Rafael Thierry voltou, não voltou tão bem. O Sabino, de vez em quando o Sabino, é brincadeira, mas também colocou bola na trave, cabeceou. Foi uma entrega do Sabino. Ele fez lambança, mas fez uma entrega espetacular para tentar o gol. Cruzamento, meteu uma bola na cabeça do Wagner Love. Bom, o Filipinho, para mim, bem demais na lateral esquerda. Os cruzamentos, o apoio, importante demais. O Fabinho, meio... Não jogou tão bem, mas também não comprometeu. O Felipe, para mim, não jogou bem. O Fábio Matheus entrou no segundo tempo, fez o feijãozinho com arroz. Jorginho, para mim, foi o destaque do time. Acho que apareceu mais para o jogo, pediu essa bola, deu assistência. Foi o jogador que participou. Teve uma entrega melhor e cadenciando o jogo, procurando jogadas, abrindo espaço. Foi bem, o Jorginho. O Fagundi Labandeira, no primeiro tempo, não foi bem. O Edinho, no segundo tempo, deu assistência, o gol do Fabrício Daniel. Foi um escanteio cobrado pelo Edinho, mas ele não conseguia acertar. Impressionante, cara. E aí, o Edinho entrou no lugar do Labandeira. O Wagner Love tem uma entrega imensa, acredita, mas parece que agora a maré não está para peixe. A maré não está para amor, para Love. E ele não consegue fazer o gol. Já é o décimo primeiro jogo sem marcar. Mas a entrega dele é excelente. Fabrício Daniel entrou, fez o gol. Importante demais. Ele estava precisando disso. A torcida vinha pedindo. Cadê o Fabrício Daniel? Cadê o Fabrício Daniel? Poderia ser opção pela esquerda do lugar do Peglow. Mas ele acabou fazendo o gol. E importante, né? Confiança para o jogador. O Peglow fez o gol e não fez uma partida no primeiro tempo, não, tá? Mas é muito, sei lá, ele é muito agitado, nervoso. Ele quer decidir as coisas logo, rápido. Enfim. Mas não comprometeu. Saiu para dar lugar a Diego Souza, que chamou a responsabilidade, que cobrou falta, que foi para a área, que dominou, que ajeitou. Dentro do que a gente conhece do Diego, ele participou efetivamente do jogo. Esse é o time do esporte. O time do Havaí, do Eduardo Barroca, o Igor Bão, o Tales, o Alex, o Roberto, o Jonathan Costa e o Nathanael, depois o Cortez. O Eleton, o Giovanni, depois o Filipinho. Rafael, o Filipinho acabou sendo expulso. Rafael, Gava, depois Felipe Bastos, Jean-Lucas, depois Alan Costa, o William Potker e Gabriel Poveda, depois o Vagnerinho, que jogou aqui no Clube Náutica Paris. O árbitro Caio Max Augusto Vieira. O esporte pediu pênalti lá no lance, que a bola bateu, o jogador estava de costas. Ele não foi nem olhar o VAR. O VAR também não chamou. Luiz Carlos de França Costa do Rio Grande do Norte e Rafael Trombeta do Paraná. O árbitro divide o Marco Aurélio Augusto Ferreira. Bom, acho que o esporte deixou um pouco a desejar. Eu estou falando sobre isso. O repertório do esporte não é o mesmo repertório do primeiro turno, no começo do primeiro turno. E a equipe do esporte precisa ter mais variáveis, precisa ter mais opções, precisa ter uma transição intensa. E outra, todo jogo que o esporte enfrenta uma equipe que cresce as suas linhas, que sobe as suas linhas, o esporte se precipita ali e acaba errando na lateral, no meio. E quando acontece um gol com 30 segundos, como foi esse gol do Giovani, assim que começou a partida, mata o time, desaba o time. Mas o esporte foi lá e buscou. Importante demais esse gol do Peglo, porque botou o esporte novo no jogo e o esporte continuou buscando, continuou crescendo, continuou intenso, mas ainda está faltando algo diferente. É isso, algo diferente no time do esporte, na minha opinião, em relação ao que o esporte apresentou e que a gente sabe que tem em condição. O Anderson Moreira fez uma substituição dupla. Tirou o Roberto Rosales e tirou o Labandeira da direita e colocou o Everton e colocou o Edinho para ver se surgiu alguma coisa para aquele lado. O lado esquerdo, ele só tem o Felipinho mesmo. E aí, na esquerda ali o Peglo, depois entrou o Diego Souza, mas o Diego Souza foi para a área, o Wagner Lobo veio fazer a função de meia. O bom é que ele não tirou o Jorginho, o Jorginho estava construindo as jogadas, era um cara muito intenso e ajudou muito a equipe do esporte. 2x2. Bom, eu falei aqui que o esporte não perdia antes do jogo, antes que o esporte não perdia o jogo, não sabia se ganhar, mas não perdia. E a entrega do esporte foi para isso. E vale, óbvio, vale. O esporte no primeiro turno, nessa sequência, o esporte conseguiu 10 pontos. Se o esporte vencer a Ponte Preta na segunda-feira, faz os mesmos 10 pontos nessa sequência de jogos contra a BC, contra o Londrina, contra o Havaí e contra a equipe da Ponte Preta. Então, o esporte faz os 10 pontos e caminha aí a sua classificação no G4 para o acesso para a Série A em 2024. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo por touch demais a sua participação. Desde já eu agradeço, valeu. Muito obrigado. Fica na paz de Deus. Valeu, galera. Tchau.